E aí Começando a encher o balão, 8h40 da manhã, hora que o tempo abriu a antena no capricho e a pazada a antena super bem feita capricho a antena A gente vai abrir aí, rapaziada. A gente vai abrir aqui, 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 rapaziada. A gente vai abrir aqui. 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 vai girar o balão é essa não é bom né mano sei lá e aí e aí e aí vai trazer aí vai trazer o cheiro Eles são esquipos pra pôr na bucha Olha só o Marcelino que está fora O que está pensando que a gente está tirando a boca Vai começar a rodar pra rodar a boca Levanta, levanta a boca Aí Mais de boca Aí Abaixa a boca Abaixa a boca Cadê o laque da boca aqui? Mas tem infarto Não Vai ao outro O outro está ali Lá que está aqui comigo Lá que está aqui comigo Lá que está aqui comigo Lá que está aqui Lá 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 Atendo uma brisa bem de leve aí Tô dar sorte aí pra turma aí Lá Bateando uma brisa bem de leve aí Lá A CIDADE NO BRASIL 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 PENTA, LIBERA A SUA LIBERA A SUA ANDA PRA TRAS COLA UM POUQUINH PUSH O BALÃO PUSH O BALÃO A CAMISA Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Puxa aí depois, irmão Pô, stick e anda pra trás Não adianta não Vai, só um pouquinho, vai Tem selfie Tem selfie Pesso, gente, calma Calma, tá aliando o balão O balão tá sentindo o peso da gaiola Já pegou a gaiola, gente? Tem que ligar o controle ali Calma, Thiago, calma Já pegou a gaiola Quem vai ligar o bagulho aí? Vem, o tonto aqui Não controlei o balão Pera aí Espera um pouquinho Espera um pouquinho Ela não foi ainda, né? O balão vai descer aqui Solta todo mundo a gaiola aí Pode acender Segura o balão Traz pra cá o cabrinho Vai liberando o balão Vai liberando o balão Não, mano, mas aí tá errado O que você tá fazendo aqui, mano? Então presta atenção, caralho Ei, Marcelinho, o guia direito aí Ô, Marcelinho, o seu burro Deixa o guia lateral, por favor Deixa o guia direito aí É Já pede pra puxar pra baixo Já pra lá passar pra lá Ô, Thi Ó, é o seguinte, gente Vamos liberar o balão Estica aí, estica aí, estica aí É É o balão caindo do lado do campo aqui, ó Olha Uma camisa A violenta grande É É É no controle Perfeito Nada de vento, ó Que hora aqui? É umas 10 horas? Tá, é 10 horas da manhã Nada, nada de vento Zero É Sai na zero, hein? Sai na zero, hein? Perfeito, olha Abre a bandeira Abre a bandeira pra foto Perfeito, mano Isso é louco, é 10 horas da manhã Sai na cabeça Obrigado, meu Deus Meu Deus Obrigado Parabéns Parabéns, arte vertical Que soltura Que esculacho Olha isso, rapaziada, ó Olha Olha isso Parabéns pra rapaziada Cê é louco, olha Caralho 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 5, 4, 3, 2, 1 Perfeito, mano É louco Caralho, velho É na cabeça o balão É na cabeça o balão Perfeito Bandeira de Jesus, cara Olha que lindo, hein, mano Olha que perfeição, ó Vai, Godora Vai, Godora Vai, Godora Valeu, rapaziada Que show, hein, ó Meu, você guiou, mano Não vai guiar mais bondade vertical, não Deixa guiar o seu, Ale, mano É, você é louco Olha que lindo, ó Olha que show, mano Careca de 24 metros Arte vertical Mais um espetáculo da turma, aí, ó Parabéns à turma, aí, ó Parabéns à turma, aí, ó Tchau, tchau.